Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos falar sobre afinidade geoquímica. A formação de minerais é controlada pela afinidade geoquímica entre elementos e a capacidade desses elementos de se ligarem e iniciarem o processo de cristalização de determinado mineral. Essa afinidade foi primeiramente determinada por Goldschmidt, que observou os elementos da tabela periódica e os individualizou em quatro grupos principais, chamados de litófilos, siderófilos, calcófilos e atmófilos. Isso permitiu que fosse possível saber qual o comportamento esperado de determinado elemento quando presente no ambiente geológico, seja ele qual for. Essa classificação representa a afinidade dos elementos de se ligarem para formarem estruturas cristalinas de silicatos, grupo dos litófilos, se ligarem ao enxofre, como o caso dos calcófilos, apresentarem afinidade com o ferro metálico, siderófilos, ou se apresentarem no estado gasoso, atmófilos. Esse estudo e classificação são importantes, pois identificam os elementos que têm maior probabilidade de serem encontrados nas estruturas cristalinas dessas classes minerais. No entanto, ela deve ser utilizada com cautela, visto que representa a maior afinidade de um elemento ao realizar uma ligação, mas ele pode ser encontrado em outro tipo de estrutura. Por exemplo, o ferro, obviamente, apresenta a maior afinidade siderófila, mas é comumente encontrado em estruturas de biotitas, piroxênios e olivinas, onde se encontra com a afinidade litófila, além de poder também se apresentar em estruturas sulfetas, como pirita ou cocopirita, apresentando a afinidade calcófila nesse caso. Então, é importante conhecer a maior afinidade de determinado elemento em relação ao tipo de ligação que ele tem preferência de realizar, e qual mineral ele tem preferência de formar, pois assim é possível imaginar o comportamento desse elemento durante um processo geológico e auxiliar nas interpretações de como determinada rocha foi formada. Além de serem muito importantes para o entendimento de coeficiente de partição e mobilidade de elementos que serão discutidos em outros vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!